Sabe aquele dia que você levanta mal, com os caralhas, falando que tudo vai dar errado, sendo que tudo já está errado? Esse dia é filho da puta, porque se você deixar ele coloca sua autoestima lá na casa do Ganso, mano. Eu não sei o que falar desse gênero, eu só vivo. Vamos matar esse dia, quer saber como? Pensamento positivo em primeiro lugar. Busca a fé do fundo do seu coração e siga em frente. Sempre depois de uma tempestade, vem uma calmarinha, mesmo que demore. Não vai ser um dia ruim que vai acabar com você, né? Porque problemas todos temos e podemos resolver se quisermos. Mesmo com todos os problemas, mano. Siga em frente e seja feliz, porque sua estabilidade e sua felicidade só dependem de você. Tudo passa.